No crime eu sobrevivi A gente mata, morre, corre e não dá pra viver Tem crime eu vivi, no crime eu sofri Nessa selva de pedra só Deus pode te salvar Não novamente não vou vacilar nessa selva de pedra Só Jesus pode te salvar desse mundo obscuro De drogas, de tretas, de filantragem, de covardia Aqui tem que se cuidar, aqui ninguém te convida para trabalhar A escola aqui te ensina a roubar, te ensina a matar Do dia a dia que humilha a tia na delegacia Que visita seu filho, mais jovem perdido Entre adolescência e o crime, mais um que resiste A vida fácil, o dinheiro sujo, é o carro da hora Goma de luxo, mulher vagabunda que perde noção do perigo Mulher de bandido, mas já tá escrito no livro sagrado Ele é o caminho, a verdade e a vida Em vagabunda é tempo de pensar, olha lá Já posso te ver, crivado de balas Jogado na calçada ou entrevado Numa cadeira de roda é foda Eu vejo mais um fracassado jogado no bairro Se acabando no álcool e no tabaco a vida É difícil de desvendar Tinha tudo de bom, carinho da família O que vale mais sua vida ou a cocaína? Chora, não adianta chorar, traiçoeiro aqui Morre com bala de prata na cara, oh pai Guia meu caminho nessa carneficina Tretar de quadrilha que nos conduz A perição no sonho do pivete Tudo pode acontecer no sonho de bandido No imprevisível, rapaz, e a esperança foi assassinada Do crime, mano, a gente mata, morre, corre, não dá pra viver No crime eu vivi, no crime eu sofri Dessa selva de pedra só Deus pode te salvar No crime, mano, a gente mata, morre, corre, não dá pra viver No crime eu vivi, no crime eu sofri Dessa selva de pedra só Deus pode te salvar